Os médios que a galera gosta Agora, pega o seu paredão Bota no topo o que o Edson cantou Vai tocar Júnior Calçado Eu vou parar a flor roseira Chinera e flor roseira Glorindo o céu da cavernosa Emanuel Cedis Ele é potência Manutenção Eu levei meu paredão Pra fazer manutenção Olhar pro peio, as corretas, atuíte e falante Palpentei as fontes, o som tá gigante Aprendi o som, com iluminação Tem gente de olho no meu paredão Em play, pois nada, traz a carretinha Correu a caixa, alça, chama novinha Em play, pois nada, traz a carretinha Eu levo a caixa, chama novinha Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Eu ouço o som baixo na casa de vó Bota no trinta Bota no trinta Que os falante pula E a janela trinca Bota no trinta Bota no trinta Que os falante pula E a janela Bota aqui, bota aqui, bota, bota Bota no trinta Que os falante pula E a janela trinca Bota no trinta Bota no trinta Os falante pula E a janela trinca Eu levei meu paletão pra fazer manutenção Eu levei meu paletão pra fazer manutenção Voltei umas corretas do Itivalante Aumentei as fontes e o sol na gigante Na frente o som com iluminação Tem gente de olho no meu paletão Vem play mais nada, traz a carretinha Eu levo a cajaza, jomba torre Vem play mais nada, traz a carretinha Eu levo a cajaza, jomba torre Vá lá que eu uso, eu vou lá pra casa da vó Eu ouço o som mais pra casa da vó Eu ouço o som mais pra casa da vó Eu ouço o som mais pra casa da vó E bota no trinta, bota no trinta Que os falam de pular, se a janela trinca Bota no trinta, bota no trinta Que os falam de pular, se a janela Bota, bota, bota Bota aqui, bota aqui, bota, bota Bota no trinta, bota no trinta Que o salão te cura, e aí eu nela brinda Olha só o cantor, aqui é meu bolo, bolo tudo acordeu Pegava a diferença, bota, bota, bota Estoura aí Olha lá que eu fiz essa daqui, foi pra tocar no paremã A galera aprovou, também conversando Escuta aí tudo, balança essa sambona Vou ter doer se no parem, não vou aguentar Depois de fazer o teste, todo mundo aprovou A música rudizou, a banda estourou Pra ficar bem diferente, pra tocar mais a vontade Toca aí dos outros, o Edson cantou Vai pra ficar bem diferente, fica mais a vontade Pota aí dos outros, o Edson cantou Vá pra ficar bem diferente, fica mais a vontade Toca aí dos outros, o Edson cantou Vai pra ficar bem diferente, fica mais a vontade Toca aí dos outros, o Edson cantou Vai pra ficar bem diferente, fica mais a vontade O Edson cantou 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 E aí